Olá noveleiros, vamos ver no vídeo de hoje o antes e o depois dos atores da novela mexicana Coração Indomável. Mas antes de começar já deixe seu like e seu comentário e se você ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative as notificações para não perder as novidades do mundo das estrelas. Bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Assista outros vídeos do nosso canal. Se você tiver alguma sugestão deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho